Livro da Magina, temos o livro Último Exemplar O livro da Magina, é meu! É meu! Opa, opa, opa! É meu! É meu! É meu! Não, é meu! Eu achei que ele era, é meu! O que? Não, é meu! Eu vim primeiro! Eu vim primeiro! Epa, epa, epa! Vai ser pra quem me der mais dinheiro! Dinheiro? É! Eu não tenho dinheiro! Você tem, Valentina? Eu não tenho, eu também! Sem dinheiro? Sem livro! Mas eu vou ficar sem livro! É! Mas eu não tenho dinheiro! Como é que eu posso conseguir esse livro? Me diz, me diz! Não, diz pra mim! Ok, eu tenho uma ideia! Você vai limpar a casa! E você vai cortar grama! Quem fizer melhor, vai ganhar um milho! É! Então vai ganhar! Porque eu vou fazer melhor! Eu vou fazer melhor! Eu! Eu vou fazer melhor! Eu! 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 Eu, 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 eu! Não precisa gravar. Vou cortar minha grava. Eu vou limpar a casa agora. Essa tá bem grande, né? Lembre-se, quem fizer melhor ganha o livro. Já já eu vou. Ah, essa eu já ganhei. Já ganhei. Ah, já tá no papo. Já ganhei. O livro é meu. Ele tá bem. Mas eu ainda acho que não tenho specialечas." Como você pega ele? Vou colocar esses apare bois, tá? 200 advisor Kim? Não interfere. Taanire até nós專 jury James? Sim. Ai vem? Olha, meuho! Oี่, eu nossa. Só isso deu e cria, meuata. E aí 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 Vamos ver né Valentina Olha Mas isso não significa que você ganhou Temos que ver o da Erlânia Se ela ficar mais bem feita Você perde Eu tenho certeza Acho que o meu vai estar mais bem feita Vamos ver né Opa chegou bem na hora Olha só Ficou perfeito Bem bacinho Gostou? Vamos ver né Eu já vi o dela e ficou muito bem feita Caso que ela limpou O meu tá muito melhor Tá muito melhor do que essa grama aí Já cortada É Ó Beijinho no ombro Pra você meu bem Já ganhei tá Sim Ó Olha Nem tirou sujeira Já ó Trabalha cortar grama Não tirar sujeira É É Eu acho que eu vou ter que analisar mais uma vez na casa Pra ver quem ganhou Ah Mas eu ganhei Mas eu ganhei Só ganhei Só ganhei Então É o seguinte Quem foi que ganhou? Eu E quem ganhou foi? Sim Sim Não bate Mas não é justo Eu cortei a grama bem direitinho Mas o meu é mais difícil Eu ganhei Eu arrumei tudo Me dá aqui É o meu 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 Olha só o que você fez! Você rasgou o livrão da Valentina! Não, foi você que rasgou! Me dá o livro! Uma cópia! E vocês rasgaram o livrão da Valentina! Eu vou comprar o meu no shopping, vou pedir pro meu pai! E eu vou comprar na Saraiva! Vou ganhar o brinde! Então, gente, foi isso o vídeo! E o moral da história, não vale a pena brigar por alguma coisa que o seu amiguinho também quer! O bom é dividir, porque acaba dando errado! Se você for ficar puxando, né, gente? Vai rasgar! Ou vai quebrar! Então, divida com o seu amiguinho, com o seu irmão, tá bom? E lembrando que agora tem um aviso muito legal! Ai, eu fiquei caindo! Para você que quer nos conhecer, Valentina vai estar em algumas cidades do Brasil! Nós vamos estar! E aqui vai estar a agenda, gente! Onde nós vamos estar! E é muito importante agora você chamar a sua mamãe e seu papai para ver esse recado! Porque senão ele não vai saber onde é, tá bom? E olha só! A primeira cidade vai ser Fortaleza! Dia 17! No shopping Rio Mar! E as pressenhas são gratas antes, né? É, na livraria Leitura! E a pressenha vai ser dia 8, começa a entregar! Então não perde tempo para garantir a sua! E o segundo shopping vai ser o shopping da Bahia! Vamos estar em Salvador! Vamos estar em Salvador dia 18, no dia seguinte! Então também não perde tempo que as pressenhas vão ser entregues, apenas 300 senhas! Se você quer ter um desses, não perde tempo para ser um dos primeiros a nos conhecer! Vai ter outros lugares! Vai estar falando com a gente! E até um livro autografado! Pela Valentina! Aê! Então foi isso, gente! Nós agradecemos de coração o seu like! Não esquece de curtir, deixar o seu joinha! Porque só assim nós sabemos se você gostou desse vídeo, tá bom? 10 mil likes é a nossa meta, né, Valentina e Vitor? 10.351! Uhul! Beijo! E dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Mua, gente! Muito obrigada pelo seu like e você ter escrevido!